Olá pessoal do YouTube, meu nome é Pintor Coelho e quero apresentar para vocês mais um trabalho de pintura em mural, parede, perna. Estou aqui em uma associação de moradores do Ceilândia e eu pintei este mural, este painel, ali ainda não falta nenhum retorno assim, mas detalhes, os acabamentos finais. E eu quero apresentar para vocês uma cultura de paisagem do Nordeste brasileiro, cultura artística, de Cachoeira, de Arara, Arara Azul, Perfeito, Queda da Água, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, comentado, sugestões, críticas e motivos, e até a próxima. Este é um mural que mede 10 metros, não, 8 metros, 3 de altura, aproximadamente 3 de altura. E esta é uma paisagem, bela, mas uma obra, a família da natureza está sendo representada por dentro dela, na arte. Música 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 Música